6 de julho de 2024, estamos aqui na Lagoa da Tucaia. Como você vê aí já a movimentação do reboque, é o boizão Costelinho. Mais uma carreira dele aqui e conversar com Edmilson como é que são os procedimentos. E aí meu patrão? Edmilson, Edmilson aqui mais uma vez, mais uma corrida do boizão Costelinho, né Edmilson? É, graças a Deus estamos aí, daqui a pouco a madeira vai cair. O raqueirama desafiou aí, você aceitou o desafio, né? Que escorreu o boi, você vai botar de novo raqueirama aí, né? Rapaz, os homens peitaram em mim, aí eu pensava que os homens iam a brincadeira mais com pouco de dinheiro, aí os homens iam logo com 1.500, vamos embora. 1.500 conto, né rapaz, e aí... Lógico que você vai torcer pro boi ir embora aí, lógico, né? E aí a vaqueirama vai torcer pra pegar. É assim, a faixa da vaqueirama, uns é a favor do vaqueiro e outros a favor do boi, né? É verdade, aí a gente tem que ter torcido de um lado e do outro, né? Não tem festa, brincadeira, não é boa, né? E aí o mato aqui é bom, a saída dá pros caba, sair empurrando aí o boi aí. É lindo, melhor do que é onde ele corria lá no outro mato. Só torcer, fazer a festa de correr o gado, a vaqueirama gosta disso, né? E você, como vai botando boi pro vaqueirama, não deixa essa cultura acabar de correr o gado, né? Verdade. Aí só tenho a agradecer o pessoal marcando presença e... Agradecer a torcida do boi e os que... dos vaqueiros também, né? Tem que organizar todo mundo. Pronto. Eu vou acompanhar a corrida aí, conversar com a vaqueirama. Estamos aqui conversando com o Edmilson, estamos na Lagoa da Tucaia. Boizão, tá ali o boizão, costelinha. Tá aguardando a vaqueirama, mas tá aqui no Bletch já. Já já tem a corrida aí dele. Edmilson, e os critérios aí, tem tempo ainda? Rapaz, o critério é uma hora. Uma hora os vaqueiros aí. Uma hora, né? Bota tempo bom, né? Tempo bom, tá? Vai sair colado aqui da boca do Bletch aqui. Vai sair igual o Salgadinho. O boi sai de lá, o vaqueiro fica aqui, só não pode pular no boi aqui. Pode sair empurrando o boi. Porque bonito é a carreira. Bonito não... Um bonito cava pular biquinim, né? Boi de cordão, cava pular na saída. Eu facilitei, tanto é bom pro boi, quanto é pro raqueiro. Tá na vaqueirama e vem a corrida ainda, não? Na hora. É, meu patrão, aqui já... Continuando aqui, estamos na... Na vaqueirama já chegando aqui. Aqui no Bletch aqui do... Boizão. É a vaqueirama aí, conversar com eles aí. Já começamos com Edmilson. É só conversar com a vaqueirama, Vamos saber deles aí, como foi as condições aí. O pessoal tá pela aqui já. Tentar conversar com eles ali antes de começar a vaqueirama. A vaqueirama aqui. Meu patrão, seu nome é meu patrão? Eu sou o Cleito, lá da Unite de Gato. Onde é aqui mesmo, da Campo Maior? Unite de Barra, Unite de Gato, município de Barra. Lá do parque, mamãe não me acha. É, meu patrão não acha mesmo não, né? Acha não. Meu patrão, e aí você desafiou o boizão aí, o costelinho aí, não foi? Foi um amigo meu aí, que desafiou e aí ele disse que tava meio adoentado e eu vim correr no lugar dele. Ah, você vai só correr pra ele e pro amigo aí, né? É. Ele tá aqui não, o rapaz? Ah, o pai Carlinho tá pela Unite de Gato. Tá. Você é o? Eu sou o Cleito, lá da Unite de Gato. Você é o vaqueiro hoje aí, né? É. Então você é para botar nas quadras de novo esse boi ainda, não? Não, não sei se dá certo não. Deus é quem sabe. A vaqueirama aqui valeu, meu patrão. Obrigado. E aí meu patrão, o seu nome mesmo, patrão? Tô em Brito. Tô em o quê? Tô em Brito. É o boizão de aqui mesmo, né? É lá de Barraço. É lá de Barraço também, né? É lá de Barraço. E esse boizão, você vai tentar botar ele nas cordas aí também, né? Ah, não, dá uma brincada com ele aí. É quem vai correr o gado aí. Se pega ou não pega, quem vai tá correndo e participando aí das festas, não é não? É que... Com Deus e Nossa Senhora nós vamos dar uma brincadinha, né? Que o cabra nunca pode dizer que pega. Tá, tá. Entendeu não? É. Você é a cultura não, meu patrão? A cultura é bom. É, a cultura é bom. É, a cultura é bom. Se não, a cultura é bom. O que vai querer, meu patrão? O seu nome aí? Manuel Júnior. Manuel Júnior, né? É. Vai dar certo hoje aí? Vai pedir a proteção de Deus, né? E pedir que dê tudo certo. De Barraço também, né? Não, de Cabeceiro. Ah, de Cabeceiro, né? Moro lá perto do Carlinho e do Henrique. É lá que éramos aqui de Barra de Cabeceiro, se juntaram aí pra gente botar esse boi nas cordas novamente, né? É verdade. Vamos tentar a sorte aí e pedir a Deus que dê tudo certo. O que vale é manter a cultura de correr o gado, né? É, sim. Sem nada que vale isso aí, né? É pra brincar, né? Claro. Vamos começar com ele depois aí, que terminar essa corrida aí. Vai querer uma veia aí de Barra, Cabeceira. Tentar botar esse boizão nas cordas aqui. Boizão Costelinha. Vamos lá perto do Bandeontas... Pode deixar lá no bolão... ... Com ch trosnéis... Pode segurar, poczou... Pode segurar... ... se ele dê dentro... ... mas eu não sei você... ... e não tá tocando o boi, mas o rasro pode vir lá no boi, né? É, não, pode ficar lá do Brianția... ... fechando aqui, né? Fechar o boi. Vamos tentar aí. Vamos puxar ouем! Deixa o boi sair de... deixe aí! Pode tentar botar ouem! EsquStar. Começa aqui com os dois homens aqui, o Edmilsonzão e o patrão seu nome aí? Carlin. Carlin, você quer fazer uma aposta com o Edmilsonzão aí nesse boizão de novo aí? Na hora, íamos conhecer o boi do homem, dar uma brincada com o boi aqui. Não pode deixar a cultura de correr o gado, não tem que estar correndo esse gado ainda, não? Na hora, é a coisa que nós gostamos, nós temos que fazer o que a gente gosta, não brincar, se divertir, não é não? É uma coisa boa. A aposta são R$ 1.500,00 aí, para se o cara pegar ou for embora, fica bobaquinho sem aposta, né? É sim, mas é assim mesmo, a gente faz, a gente é amigo, ele pode correr o meu lá também, né? Tem boi para correr também lá? Tem. O boi seu lá? O boi facão. O boi facão, ele é lá em Barça? É, Barça. E ela vai correndo muito lá esse boi? Está com quatro carreiras só. Quatro carreiras, né? Para tentar gravar isso lá, tinha uma carreira marcada aí? Quando for lá, ele chama aí, você vai lá, viu? O meu rapaz, que vale isso aí, manter a cultura, correr o gado, a amizade, não tem esse negócio de estar com polêmica com o boi, com nada, né? Não tem polêmica não, a amizade é melhor que dinheiro, aqui a gente faz a brincadeira não é pelo dinheiro, a gente faz pela brincadeira mesmo, um movimento desse aqui, um monte de gente na distância aqui das casas para cá, dentro do mato, um monte de gente tem aí para dentro. Bonita a cultura. É, a festa é bonita, por isso que eu vejo gravando, porque eu gosto de ver o boi correndo também. Eu vou lá na Barra correr o boi do homem, aí quando for nós vamos lá, aviso, então vamos lá. Vamos lá, meu patrão, vamos ver a carreira agora do boizão aí, costelinha. O que é aí, meu patrão? Tá ali, tá desamarrando o boi, parece que vai ser solto agora. Agradecer aqui a participação aí do nosso prefeito aí de Coivara, Marcelino Almeida, que vem curtindo nossos vídeos e o vereador José Pereira também vem dando aquela curtida nos nossos vídeos. Estamos aqui na Lagoa da Tucaia, acompanhando aqui mais uma corrida desse boizão costelinha. O Vaquerismo tá se ajeitando ali, vai sair no fundo do brete ali, sai colado. É uma hora aí o prazo aí da corrida. O Boizão tá deitado ali, não quer se levantar, mas... Vamos ver como é que vai ser essa corrida aí. Estamos um pouco longe aqui. Pra poder acompanhar o máximo pra você estar no nosso canal. Pedir que você que se inscreva, deixa o like. O Vaquerizão dando uma treinada aí, saber se como é que entra no mato. ó. Peço aí a você que deixa o like, curta nosso vídeo e compartilha aí ó. A Vaquerama tá dando uma testada aí como é que entra nesse boizão aí. Boizão costelinha. Uma corrida dele aí. E aí meu patrão, olha ali a Vaquerama. Os Vaqueros estão se ajeitando, vamos dar início. Já tá um pouco atrasada aí. Vamos ver como é que vai sair essa carreira desse boi. Aquele Amazonas aí de base, cabeceira. É, bora ver como é que vai sair essa corrida aí. Tentar com essa coisa aí. É, mostrar pra você que mais uma carreira. Tamo na Lagoa da Tucaia. Vaquerama tá alinhada lá. Tá amarrando o boi lá. Soltou, olha. Entra meu patrão. E o boi saiu ligeiro. A Vaquerama enganchou aqui meu patrão. E saída ligeira. Rapaz, o Vaquerama fez uma buchazinha aqui. E o boi entrou rasgando aqui meu patrão. O boi saiu ligeiro. Ó, o boi saiu ligeiro. Bora ver aí, pai. Tem muita gente dentro dessa mata aí. E não dá, rapaz. Foi ligeiro. E a mata, o pessoal tá gritando dentro da mata aí meu patrão. Vai sair pra fora. Vai sair pra fora. Vai sair pra fora. Deu voltando. Vai sair pra fora. Se ele não sair de rir, pegou e voltou. E aí meu patrão? Cadê o boi pra sair meu patrão? Passou e passaram bonito. Nota 10. Se o Raquete não pegar é de ruim. Vi montado ele tá. Deu certo aí né? Vamos lá do mar. Ninguém sabe quando voltaram né? Vamos ver aí meu patrão. Vou passar o tom aí ó. Agora? É só com o restante aí que chama do boi. Eita meu patrão. Vamos guardar e voltar meu patrão. Pra ver aí o resultado. Ei meu patrão. Ei meu patrão. Cadê? Pegaram o boi? Pegaram o boi. O boi tá no rei. Tá no rei. A costelinha foi pego. Foi pego. É meu patrão. Agora começa com a vaqueira mãe pra ver. Carlo Beto né? Carlo Beto. Quem era o vaqueiro lá? Cleito. Sozinho pegou? Sozinho. Sozinho. Chegamos lá e o homem tava apiando o boi. Quando nós chegamos na baixa. Vamos passar lá com o boi. É. Deu pra baque. O boi andando na distância do cão pra ele. Mas ele só põe um boi de jeito mais no boi moço. Ele ainda puxou no boi. Rapaz não puxa nesse boi. Eu gritando tanto tempo. É meu patrão. É meu patrão. O pessoal tá saindo aqui pegando esse boi já. E aí meu patrão. Cadê? Você acompanhou o boi aí? Deu certo ao raqueirão? Rapaz. Eu acompanhei aqui. Quando saiu o boi. Tinha saído lá na baixa. Tirou pra baixo. Cheguei lá. Os homens tava com ele pegado lá na baixa. Lá de lá. O boi saiu pra fora. Saiu pra fora do mar. Foi pra fora do mar. E aí tá o patrão raqueirão aí? Aí pro cesteiro. Que até um de pé dava pra pegar. O boi voltou pra trás aí. Voltou pro limpo aí. É o pessoal tá aí. É o pessoal saindo embora aí. O pessoal gosta de ver essas carreiras de gado. É isso aí meu patrão. Vamos tentar começar com a vaqueirama agora aí. É. A vaqueirama aí de barça. Botou o boi nas cordas mesmo. Eu tava vindo trazendo um boiezão ali. Boi costelinha. Tentar começar com essa vaqueirama novamente aí. Era uma hora de prazo aí. Ele levou em média aí uns 5 minutos, 10 minutos. Já tá com o boi nas cordas. É meu patrão. Esse boizão aí parece que não deu mais não. Começar só com essa vaqueirama aí. Que botou o boizão. Costelinha novamente aí nas cordas. E aí meu patrão. Rapaz deu certo aí né meu patrão. O patrão deu certo. Vou dar uma paradinha. Vou tentar começar aí o boi. Meu patrão. O boizão tá nas cordas novamente. O boizão. Foi pega aí né. Foi, foi. O boi foi pego. É que você pegou os outros aí. Foi eu. Eu peguei o boi. Meu parceiro se enganchou e eu passei dele e peguei o boi. Só que é maneiro. É a equipe. É tanto fazia ser um como o outro. Era pra pegar. Era. E olha isso aí. Correu o gato. Isso aqui é uma tradição nossa e a gente não vai deixar essa capa não. Pra a gente ficar cultivando todo tempo. Exatamente. O boizão aí ó. Vou mostrar pro pessoal aqui ó. O boizão não tem machucadura. Só capturou. O esporte é esse aqui ó. Solta o boi. Pega novamente. Bota as cordas aí. Depois solta novamente aí né. É. O negócio é esse. Viu? Pois é. Agora logo pra lhe tomar aqui. Seu nome aí? É o Cleito. Lá do parque mamãe não me acha da unha de gato. Isso. É. E o outro aqui é um. Não é o Júnior? É. E aí o vaqueirão? É o Antônio. É o Antônio. É uma ciscadora. Isso meu patrão. Marabéns ao vaqueirão aí. Botou o boizão aí nas cordas. Porque valeu isso aí meu patrão. Correu o gato aí. O esporte é esse. Tá aí. Correu o gato aí. Pega de boi aí meu patrão. Então esse é o nosso vídeo aqui. Só conversar com o Edmilson aí. A respeito dessa corrida. O pessoal tá registrando as fotos aí. Que valeu isso aí meu patrão. Valeu meu patrão. Tamo aí fazendo mais um vídeo pra você. Tá no nosso canal. Agora só finalizar com o nosso amigo Edmilson. Edmilson rapaz. Foi uma corrida bonita aí. A vaqueirão chegou tudo tranquilo. O boi. Já registrei ali. Não tem machucado nem nada. Que valeu isso aí. Correu o gato. Manter a controla de correr o gato. Rapaz aí a gente tem que fazer as coisas bem feitas. Aí os vãos puxaram o boi. Porque o boi saiu pra fora. Mas aí não se enganchou. Não tem ninguém pra rogar o boi pra fora. Entendeu? Tá aqui os vãos replicar com o boi. E os vãos quiser até levar o boi. É eles que vão saber se vão quiser levar o boi também pra eles. O amigo é assim. Obrigado aí você por ter vindo e aí os torcedores do boi. Infelizmente o boi quis vir porque o pasto é pra cá. Ele foi atravessar abaixo. O boi veio pro limpo né. Saiu do mato e correu pro limpo né. Mas aí faz parte da corrida né. Os homens saíram junto com o boi. Não saiu só não. O importante é que chegou todo mundo com saúde, com tranquilo. O principal é isso aí né. Eu tenho dois ali que eu vou começar a treinar os outros dois. Esse daí já tá fora de linha. Vou botar o Cinde U. E o Dengoso. E o Dengoso aí. Vamos marcar carreira pra eles aí. Valeu aí aos torcedores do boi. Obrigado aí pela força aí. Valeu. Esse é o nosso vídeo aqui. Os meus filhos vão partir lá pra resenha da Vagueirama. Então fique com Deus aí. E até o nosso próximo vídeo.